Roda gigante, olha Meu Deus Essa parada vai começar a rodar Olha, tira Olha, fila policial ali, olha Esse aqui falta chegar, gente, ainda Tá vendo? Vai, filha Bibi Bibi, pai Tu tá andando de moto, tá achando ir Bibi Vai, Bibi Vai lá, Bibi Bibi, vai, Bibi Filha, vai assim Bora lá Eita, menina mais linda Bibi 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 Acho que já não estou, tem que botar a moça de criança, vai estar direto ao coragem Bibi 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 Tchau, tchau.